Olá, pessoal, todo mundo. Aqui é a Nalí de Arauzleite falando de Sorocaba, São Paulo. E hoje, nesse dia, nós estamos aí terminando mais uma semana. Hoje já é quinta-feira, amanhã sexta, chega o final de semana. A vida tá passando rápido, o tempo tá passando rápido. Tem dias que a gente tem um pressentimento que ele foi insuficiente pra gente cumprir com as metas do nosso dia, né? Principalmente quem é mãe, quem é dona de casa e que exerce outra função, a remunerada, autônoma, independente ou vinculada, aí sim que a vida passa, o tempo passa mais rápido e com o tempo a vida vai, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil hoje, mas nós já vivemos muitos tempos difíceis na história humana, na vida humana, não é? E de maneira que cada um traz os seus registros, cada um traz as suas vivências, experiências. Eu não tenho, assim, muito pra falar. Eu publico muito, eu escrevo, eu gosto de escrever e gosto também de falar. Eu tenho aí o YouTube, tá cheio de vídeos, né? Que eu coloco, só que eu publico vídeos sem maquiagem. Eu não sei nem fazer uma maquiagem num vídeo, tecnicamente falando. Eu acho interessante que a gente fale sobre o fato de uma maneira normal, natural e verdadeira. porque recursos tecnológicos e técnicos para se mascarar ou tornar menos infeliz, ou tornar mais bonito um determinado fato, existem muitos, a concorrência é ampla e eu não posso com esta concorrência. E, na verdade, no meu caso não existe concorrência, porque eu não ganho nada com os trabalhos que eu realizo, nem nos ativismos pelos direitos humanos, nem na comunicação social, nem nas pesquisas. Estou planejando agora uma forma de ganhar, digamos assim, o meu sustento, trazendo mais um trabalho que eu possa fazer, que é o de dar palestras. Palestras sobre os crimes que nós temos enfrentado, os cometimentos, as vítimas, os testemunhos e aliados a outros conhecimentos que eu pude, graças a Deus, angariar e atingir no decorrer da minha existência até os dias de hoje. Porque todos os dias, fora da faculdade, dentro da faculdade, em convívio com as pessoas, nós estamos tendo a oportunidade de aprender. Então, esse é um projeto que eu tenho para fazer palestras em todo o Brasil e onde for convidada, chamada nas igrejas, em associações, em instituições, em escolas. É lógico que subir num palanque, subir no púlpito da igreja e fazer uma homilia, um sermão no lugar do padre, isso eu faço desde que eu era menina. Eu era convidada sempre a fazer as palestras na campanha, na semana de campanha de fraternidade. Isso quando iniciou, eu era muito menina e depois peguei lideranças de jovens na faculdade também, representei o meu curso na UNE, no congresso que houve na UNE como delegada do curso. Mas, assim, nunca tive muitos convites e muitas oportunidades. Depois comecei a subir nos palanques como candidata nas eleições políticas. Mas, agora, eu creio que chegou uma hora de eu poder expressar ou vincular o meu conhecimento, os meus estudos e tudo aquilo que eu tenho passado ao longo destes 34 anos a um ganho, a um sustentáculo, a um sustento, sobrevivência, não só para mim, mas para a minha família. Eu tenho comigo os dois filhos e são responsabilidades minha e não quero nunca me separar deles, essa é a verdade. Acho que mãe nenhuma. Essa é uma questão de princípio, de mentalidade, filosofia de vida, sei lá, seja o que for. Mas, o que ocorre é o seguinte, mesmo eu estando muito dentro de casa, que eu estou desenvolvendo, fazendo, criando muitos trabalhos artesanais, os quais, infelizmente, não têm saída, né? A verdade é essa, está muito difícil, é supérfluo, artesanato, decoração, essas coisas, de repente, se tornam supérfluas, né? Então, essa é mais uma razão que eu estou verificando, enquanto eu não passo no concurso, enquanto eu, na minha idade, emprego não tem. Já distribuí currículo, não foi só aqui que eu tive problemas, né? Distribuí currículos, já conversei, busquei, internet e presencialmente, nas agências, não consegui. Então, até que eu consiga um concurso, em acordo com a minha área de formação, e até que eu consiga me estabelecer, eu acho que é uma tentativa mais válida para mim, em todos os sentidos, né? Inclusive, amadurecimento profissional, e dar palestras, né? E a gente vai seguir com essa determinação, se preparando, porque ser palestrante não é muito fácil, né? Existem, as pessoas, às vezes, não concordam com a sua colocação, existem depois os questionamentos, as perguntas, e tudo aquilo vem vinculado, né? Mas de forma que a gente vai se preparar e vai ver como pode ocorrer tudo isso, seja aqui, seja em outro estado, que hoje eu estou em São Paulo, né? Eu vim de Goiás, fui para Santa Catarina, e de Santa Catarina eu estou aqui onde eu morei anteriormente, no ano de 2004, aqui é a cidade do meu pai. Então, a gente vai se preparando e fazendo os projetos para o futuro, e agora, nesse tempo, está meio difícil, né? Está meio difícil de a gente conseguir realmente exercer um trabalho, né? Não para os grandes palestrantes, para esses não falta o campo de trabalho, mas eu nem estou almejando tão grande colocação assim, eu quero só fazer aquilo que eu gosto, que eu sei, dentro do meu campo de conhecimento e de possibilidade, ok? Então, é isso. Fica o meu abraço aí no dia de hoje. E outra, a gente ouve muita coisa, mas, assim, me incomoda muito mentiras a meu respeito, né? Então, eu sou uma pessoa que já tem quase 60 anos de idade, eu criei dois filhos sozinha e Deus, essa é a verdade. Passei dificuldades para as quais eu não estava preparada, a minha estrutura sempre foi, acima de tudo, Deus, o fortalecimento espiritual, porque eu não tinha outro fortalecimento, não é porque Deus foi a única opção, é porque Deus sempre fez parte da minha vida, sempre faz parte da vida das pessoas, e nos momentos mais difíceis, por que eu vou fazer com que Ele deixe de fazer parte da minha vida? Eu vou me agarrar mais à minha crença, à minha fidelidade, à minha fé, à minha esperança, não é? Então, eu criei dois filhos sozinha. Sozinha e Deus. Eu dava aula na divisa de Goiânia, com a Aparecida de Goiânia, nos anos 90, quando o Wilson Carlos nasceu. E o Wilson Carlos começou a adoecer, porque ele desmamou muito cedo, ele por ele mesmo. Eu comecei com a papinha, mas assim, era um processo difícil, e eu fazia serviço pesado para poder tê-lo comigo, amamentá-lo e cuidá-lo, não deixar nas mãos de ninguém. E de forma que ele veio adoecer, e eu fiquei numa luta constante. O Wilson Carlos internava 15 dias, e 15 dias em casa. Nesses dias em casa, eu estava dando aula. Eu dava aula. Então, tinha dias de madrugada, que eu embrulhava ele numa manta, assim, agasalhava ele bem, e já fazia a sacola dele de internação. E eu caminhava da minha casa até a BR. BR, gente. Isso nos anos 90. Eu atravessava um perímetro extenso, sem asfalto, e os cachorros vinham para nos atacar à direita e à esquerda, com aquela iluminação precária de periferia, de beira de BR. E eu lembro que eu falava com Deus o tempo inteiro, e acalmava ele, entendeu? Até nós chegarmos à BR para pegar o primeiro ônibus, que era às 5 horas da manhã, na BR. E quando eu chegava no hospital, era internação. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, eu tinha alguma vivência nessa área, então eu já sabia. E assim, a doença, o problema dele foi tão constante, constante, que eu já sabia quando era e quando não era. Então, eu fiz, eu não ligava para pai, eu não ligava para mãe, eu não ligava para irmã, eu não ligava para ninguém. E eles não iam à minha casa, e não vêm até hoje. Então, assim, quando eu ouço mentiras, quando eu ouço certas histórias, certas versões, que eu nem sei se estão nos tribunais, atuando como falsidade ideológica, como falso testemunho e falsas verdades, eu fico, assim, muito preocupada. Porque eu lutei muito, eu trabalhei muito na minha vida. Eu trabalhei, 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 eu saí de casa, eu queria ter um filho para eu cuidar, e minha mãe falou, então, saia de casa, porque eu não vou te ajudar, eu não tenho mais condições, mais idade. Então, eu saí de casa, tinha terminado dois cursos, né, e eu fui dar aula na periferia, a região que era considerada, assim, uma região até meio difícil, né, barra pesada, uma região meio marginalizada. Então, eu saí de uma zona nobre, na cidade, e fui morar na periferia sem muito, sem qualquer tipo de conhecimento com aquela realidade, né. Então, quando eu engravidei do Wilson Carlos, foi como produção independente, eu não tive apoio de ninguém, eu não tive apoio de ninguém, de ninguém, de ninguém. E outra, eu tive, assim, o meu filho, e eu sustentei meu filho, depois veio a menina, que ele falava, queria uma irmãzinha, queria uma irmãzinha, ele era tudo pra mim. E eu acho que, realmente, por super proteção, ele ficava meio retirado, né, a gente cuidava sozinha e tudo, trabalhando aquela dificuldade toda, sustentando a casa, sustentando tudo. Aí, eu tive a menina, a menina que também foi uma gravidez de alto risco, altíssimo risco, né, e veio com oito meses, e eu tossino, tossino, a minha cirurgia abriu, com dez dias, eles tiveram que tirar os pontos, eu cheguei em casa, fui amamentar a menina, tudo ensanguentado, a roupa de cama e tudo, quando eu levantei, eu comecei a gritar, porque eu achei que era menina, uma senhora que estava comigo, pegou a menina nos braços, falou, não, ali não é, ela fica tranquila, eu falei, tira a roupa dela, olha o que está acontecendo. Aí, meu menininho chegou, falou, mamãe, sua barriga está cheia de sangue. Aí, foi 35 dias para fechar a barriga, arrebentou tudo por dentro. E deu uma hérnia, eu fiquei com essa hérnia 13 anos, 13 anos, trabalhando com a hérnia, e feliz, satisfeita da vida, agradecendo, e sozinha. Tem condição agora, que os filhos estão criados, estudaram, minha menina está trabalhando, mas está num pique assim, que dá empolgação da gente ver. E ela tem um dor, ela tem um jeito, está mexendo com vendas online, e vende, e eu não vendo, ela vende. O meu menino, assim, vai num trabalho, mamãe, não está dando certo, não, sai, você está novo ainda, busca. Aí, já está com outro trabalho, foi, saiu do emprego, foi lá, comprou uma bicicletinha, está no outro, está fazendo entrega, e vai daqui, ajuda a irmã dali, me ajuda muito em casa, e tal. Meus filhos são resultados do que eles receberam de mim, não só geneticamente, né? Então, assim, gente, eu não pretendo abrir mão dos meus filhos, meus filhos não são da minha mãe, meus filhos não são da minha irmã, não são das minhas tias, meus filhos são meus, são meus. Pergunta, quem ajudou a curar o umbigo dos meus filhos? Pergunta, quem passou uma noite comigo no hospital? Pergunta, quem bateu na minha porta e perguntou, você está precisando de alguma coisa? Porque hoje, eu tenho vizinhos que batem na minha porta e perguntam. Aqui, nesta cidade, em nenhuma outra cidade. Minta, em Guaramirim, eu fui inquilina de uma senhora muito, muito boa, muito maravilhosa, que foi a Jorda, batia na minha porta. Olha, eu trouxe uma coisa para você, você está precisando de alguma coisa, mas não foi família. Certo? Então, quando eu digo assim, eu publico, minha família é o Ilse Izumira e a minha filha que está em Goiânia, eu estou publicando a verdade, não me desfazendo de forma nenhuma da minha genitora, que até hoje ela está me ajudando, cumprindo com o que meu pai pediu a ela em vida. Certo? Todo mês eu recebo uma ajuda, senão eu vou ser bem honesta com vocês, eu estaria morando nas ruas. Eu não estou mentindo, eu não preciso fazer um vídeo para dizer mentiras, mas me preocupa as mentiras que estão correndo por aí. Então, eu tenho três filhos, a minha filha mais velha vive com a minha mãe lá em Goiás e eu estou assim bem preocupada com ela, porque tem muito tempo que a gente não se vê. falar pelo e-mail, falar por outros meios é uma coisa. Vê, olhar nos olhos e sentir o que está acontecendo com a sua filha é outra coisa. E os meus dois filhos que estão aqui comigo, vivem comigo. Não tem contato nenhum com Goiás. Então, eles vivem aqui comigo e outra coisa, quem quiser ver os meninos, vem aqui e veja na minha presença, na minha presença, fora da minha presença não. porque eu tive muito trabalho na educação, na criação, na formação moral, cristã. Eu não quero que de uma hora para outra isso tudo desabe por terra sobre qualquer tipo de influência. Eu quero que eles sigam a vida deles assim, porque eles vão conseguir aguentar qualquer barra. Eles vão segurar. A gente deu a formação para eles, o se vira nos 30 para eles e eles têm uma maneira, a minha filha tem uma força que acho que é uma geração melhorada realmente, porque eu era muito assim de me virar, era muito esperta em tudo, muito ágil. Hoje já não existe mais tanta agilidade, mas ela tem muita força e meu filho também, meu Deus, eu sou grata a Deus. Então é isso, vamos parar com essas mentiras, com esse diz que me disse, com esses planos para o futuro em cima dos filhos dos outros, em cima dos meus, os meus são meus. Eles vão seguir a vida deles, eu não sei se vão morar comigo a vida inteira, se cada um vai ter sua casa, mas eu sei que eles são meus e junto a mim eu os quero ter enquanto eu for vivo. Inclusive, eu sempre falo, vocês têm liberdade dentro da casa de vocês, então assim, um dia que vocês quiserem ter alguma coisa com alguém, se vocês quiserem se juntar, se vocês quiserem alguma forma de relacionamento, é aqui dentro. Se eu tirar tirasse toda a liberdade, se eu impedisse, fizesse um monte de restrições, mas eu não faço, eu não sou esse tipo de mãe. Eu quero, e vou te dizer uma coisa, eu não tenho problema nenhum, nenhum, nenhum com drogas, eu nunca usei, nunca fui alcoólatra, não tenho problemas mentais, apesar de ter um monte de gente aí empenhadíssima nisso porque tem o rabo preso. Então, meus filhos nunca usaram, meus filhos não têm problema com drogas e eu peço a Deus, eu peço a Deus encarecidamente que eles nunca tenham problemas com drogas e nem com qualquer outra questão de vício e mais, eles não têm turmas, noitadas, baladas, bebidas, por quê? Nali proíbe, não, eles não têm necessidade, graças a Deus. são dois jovens bem, sabe? E eu sei que de vez em quando meu filho sai com um amigo dele, vai ali, vai aqui, mas não existe essa necessidade, essa loucura, esse desejo e eu não quero que eles sejam, porque eles não são assim, estimulados a vir a ser. Porque tem pessoas comparando o jeito deles, ai, que meninos bons e tal, com o jeito de outros e isso está incomodando. Isso incomoda, eu sei que incomoda. Fica parecendo que querem colocar os filhos da gente acima dos filhos dos outros e meus filhos não têm culpa, eu também não tenho culpa, ninguém aqui tem culpa. Então, é isso, essas mentiras têm me incomodado e me perturbado e assim, não é só aqui, é em todo lugar, né? E está difícil para mim, porque eu não vou abrir mão dos meus filhos. Outra coisa, eu estou desvinculada da saúde pública de Sorocaba tem um ano, então, eu não tenho médico aqui da saúde pública, ginecologista, eu não tenho médico dermatologista, eu não tenho médico ortopedista e muito menos médicos da saúde pública mental. Então, alguém que assinar qualquer coisa em relação à minha pessoa, vai estar cometendo o crime de falsidade ideológica. Eu já publiquei outros vídeos nos quais eu disse, eu estou desvinculada da saúde pública, pública. Eu tenho, sim, um pequeno convênio, um pequeno contrato que me dá assistência médica, que eu aceito, quero e busco. eu não tenho que ser vinculada às pretensões de quem quer que seja. Mais um detalhe, eu sou ativista de direitos humanos há 10 anos. Quando você vê alguém atacando moralmente, mentalmente, profissionalmente, uma pessoa que defende direitos humanos, você desconfia que está envolvida na questão. E eu vou te falar uma coisa, viver igual eu vivo, com todas essas dificuldades, enfrentando essa gente que está envolvida, que morre de medo do poder judiciário abrir total para todas as petições que estão lá, porque sabe, gente, que crimes cometidos contra direitos humanos, um neguinho não vai sair na fotografia só aqui no Brasil, não. Ele vai sair em fotos, em publicidade, na mídia, em todo o mundo. Pensa. Quem está nessa orla criminosa contra a qual eu luto, assim como inúmeras pessoas no Brasil, tatuando há mais de três décadas. se era estudante universitário, seja médico, jornalista, professor, engenheiro, seja o que fosse nessa época, se estava na faculdade, hoje já é avô. Pensa. A justiça tarda, mas não falta, né? Tiveram mais de 30 anos para deixar de participar dos cometimentos. E nós estamos enfrentando uma barra porque as classes profissionais elas não vão ficar do lado das vítimas, como todo mundo imagina, né? Que todo mundo é cristão para poder ir contra os próprios colegas da classe. Muitos hoje já estão aposentados, estão em reserva e tudo mais. Ninguém vai fazer isso. Eu não vou lá falar para o juiz porque eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano. Então, é uma luta muito desigual, é uma luta muito injusta na qual eu adentrei há muitos anos atrás por motivos evidentes e visíveis, né? Que eu também sou vítima de violações dos direitos humanos. Então, assim, nós não temos privacidade, a tecnologia pode ser o céu ou o inferno na vida de uma pessoa. Essa é a verdade. E eu só peço a vocês, assim, não querem saber? Não leiam, excluam, deletem, mas, pelo amor de Deus, não luta contra a gente, não. Você não pode lutar contra a causa na qual estou imbuída porque você vai lá para as praças gritar e defender o direito das mulheres e dizer que você é a favor da Maria da Penha. Que não é Maria da Penha, é Maria da Peia. Porque eu não sei como é que o Brasil defende, constitui uma lei, formula uma lei e faz essa lei ser aplicada com os grupos que existem de mulheres sendo violadas. Violadas, não tem como pegar o violador, não tem como. A tecnologia dá respaldo e proteção. Isso não é uma coisa fantasiosa, de ficção, isso é uma coisa real. Óbvio que existe um processo psicológico e psiquiátrico reverso. Então, assim, dentro da própria classe, por uma questão ética, os colegas vão tentar proteger os seus em qualquer área profissional, não estou sendo restrita. E a gente sabe disso, sabe porque o tratamento que essas vítimas recebem, às vezes, ao entrar no consultório é diferente à agressão verbal, a maus tratos, até mesmo durante exames ginecológicos. Esta é a verdade. Você não quer acreditar, meu senhor, minha senhora, ore por nós, mas não nos julgue, não nos atrapalhe nas nossas lutas e antes de sair gritando contra violência praticada com crianças, com idosos, com mulheres, com os animais, para e pondera. Porque está todo mundo em cima do muro, não cai nem para o lado, nem para o outro. Então, ninguém pode dizer assim, eu luto, eu sou ativista por essa, por aquela causa, porque, na verdade, não é. A gente publica todo dia, aquela pessoa que se acha, que luta contra a violência praticada com mulheres, como é que ela rejeita a versão, um vídeo, um depoimento de uma vítima de violação de direito humano, de direitos humanos? fica uma coisa assim, meio sem lógica, parece que os cidadãos do Brasil, do mundo, estão assim, meio que perdidos dentro das próprias ideologias e dentro da própria maneira de pensar. Ninguém pode abraçar a causa, não quer, não quero, mas ninguém vai me restringir quando eu chegar e falar, você nunca defendeu mulheres da violência, você nunca defendeu verdadeiramente, você faz o seguinte, você vai na sua zona de conforto, é aquilo que lhe interessa e quando a gente abraça uma causa, a gente abraça uma causa no geral, não é só tirando as partes que me interessam, que eu vou pra rua fazer barulho, que eu posso sair na mídia, na televisão, isso já se tornou uma doença e a doença distancia a gente da verdade e da ética e dos objetivos, tá? Um abraço pra todo mundo, mais uma vez eu vou repetir que eu sou o que eu sou, a minha vida é o que é e a verdade é o que é, não adianta ameaça, coação, cerco, nada, certo? Se isso tá acontecendo porque de alguma forma o círculo tá se fechando e tem muitos profissionais em risco, não é? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, isso não é problema meu, porque mais de 30 anos pra pessoa refletir sobre o que está fazendo com outras pessoas criminosamente, mesmo que cerceado de todas as garantias de que nunca vai lhe acontecer nada, mais de 30 anos é um tempo bom de reflexão, já deveria ter saído disso, mas não, não só não saiu desse tipo de prática marginal, mas tá perpetrando isso pros descendentes, é mais uma parte na herança e seres humanos não são objetos, seres humanos são seres humanos, a nossa propriedade imaterial, aquilo que a gente cria, formula, defende, é nossa, direitos autorais são nossos, enriquecimento ilícito tem tudo a ver com essa questão também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, eu tô aqui mais uma vez sem maquiagem, sem reservas e fazendo um vídeo de coração, tá? Na Lídia Araújo Leite de Sorocaba, São Paulo, pra todo o Brasil, fica com Deus.